O Carnaval é a festa mais aguardada por milhões de pessoas. A festa que para o Brasil. No vídeo de hoje você vai entender a origem do Carnaval com o Dr. Rodrigo Silva. Você vai entender também a participação da Igreja Romana no Carnaval e depois do Carnaval. Entenda o sentido de tudo isso, porque do Carnaval. Se o seu assunto já te interessou, convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like. E não esquece também de deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ficar informadas e atualizadas. Eu vou deixar o vídeo com o Dr. Rodrigo Silva, você e o Dr. Rodrigo Silva agora, neste momento. Eu vou apenas acompanhar junto com você aqui neste momento. O Carnaval começou com as festas de Baco, o deus do vinho. Daí vem a palavra bacanal. E até foi uma coisa triste, tanto com o Carnaval como com o Halloween. Aqui foi muito triste. Aqui a Igreja tentou cristianizar coisas pagãs para não perder o público pagão. Aí, 40 dias depois do Carnaval, você vai ter a Semana Santa. E durante esses 40 dias depois do Carnaval, você vai ter que se penitenciar... Pelo que você fez no Carnaval. Pelo que você fez no Carnaval. O Carnaval começou com as festas de Baco, o deus do vinho. Daí vem a palavra bacanal. E até foi uma coisa triste, tanto com o Carnaval como com o Halloween. Aqui foi muito triste. Aqui, a Igreja tentou cristianizar coisas pagãs para não perder o público pagão. Aonde? No Carnaval e no Halloween. Olha o sentido contrário. A Páscoa e o Natal eram cristãos e foram paganizados. Outro foi invertido. Outro era pagão que foi cristianizado. O sinônimo não é igual. Mas o Carnaval foi cristianizado? De que maneira? Vou explicar. Lembra que eu falei que a Roma cristianizada cuidaria mudar os tempos e a lei? Sim, sim. Você já notou que o Carnaval, cada época do ano, cai numa data diferente? Você já se perguntou o porquê? Não. É porque o Carnaval, pasmem, faz parte do calendário eclesiástico da Igreja. Ele é atrelado à Semana Santa. O que tem a ver uma coisa com a outra? Na época que a Igreja tomou o poder, e aí realmente é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Até o que eu falo, eu sempre piso em ovos. A sua pergunta é mais profunda do que uma resposta simples que eu posso dar. Até que ponto eu posso ir sem negar a minha fé, a minha identidade? Porque por um lado eu não posso ser esquisito, separado do mundo. Por outro lado, eu não posso me mundanizar. A gente tem que ter uma ajuda espiritual para saber o divisor d'águas, para você não se vender em prol da popularidade, ou dos likes, ou dos views. Então vamos lá. A Igreja tinha muitos pagãos que assustaram que agora o mundo virou cristão, não por conversão, mas por um decreto imperial. As religiões pagãs continuaram existindo, mas elas ganharam cada vez menos espaço público. Imagine só, você estava seguindo uma religião pagã. Você estava na Basílica, que nessa época a Basílica era apenas um templo pagão. Constantino agora se converteu, se tornou cristão, e ele obriga que a igreja, que a Basílica que você frequenta, se torne agora uma igreja cristã. E Basílica agora tem outro sentido. É uma igreja cristã grandona. Ou você aceita isso, você ia perder pontos com o imperador. Como muitos se vendiam, muitos se tornavam cristãos, não por conversão, mas por conveniência. Existe uma diferença entre vir a Cristo por conversão ou por conveniência. Muitos vieram, mas vieram trazendo essas práticas. E aí o diabo ganhou um ponto em relação ao povo de Deus. Por isso que quando eu falo dessas mudanças aqui, eu não estou atacando a Igreja A ou B, irmãos. Esse crime da junção do cristianismo com Roma é um crime do meu povo, do povo cristão. Eu tenho que chorar por isso. E infelizmente, com dor no meu coração, com dor no coração de Cristo, porque o cristianismo é a igreja, é a esposa do Cordeiro, segundo o Apocalipse, o cristianismo juntou. Então o cristianismo começou a se vender e começou a pagar um preço. Já que os pagãos estão vindo, as festas dão muito dinheiro. E o dinheiro virava quer merce e dinheiro para as igrejas. Não vamos parar com isso. Vamos cristianizar a festa pagã. Então vamos fazer o seguinte. No carnaval, tanto é que há várias teorias dos etimólogos a respeito da origem da palavra carnaval. Uma delas, não a única, diz que carnaval vem de carnavale, o que vale é a carne. Carnavales, em latim. Outros dão outras etimologias. Mas o que vale é soltar realmente tudo o que você quer. Então a igreja colocou o seguinte. Não, você pode pecar a vontade no carnaval. Só que é o seguinte. Acabou o carnaval, aí vem o sábado. Interessante, tem até o sábado de aleluia. Porque em homenagem a Saturno, tem uma história da mitologia greco-romana aí. Aí, 40 dias depois do carnaval, você vai ter a Semana Santa. E durante esses 40 dias depois do carnaval, você vai ter que se penitenciar. Pelo que você fez no carnaval. Pelo que você fez no carnaval. E para você obter o perdão, você tem que ter uma indulgência dada pela igreja. Uma indulgência, sim. É uma forma de domínio da religião sobre as mentes. Que lá na época do século XVI, se tornou uma coisa vendida mesmo. A ponto que as pessoas podiam comprar indulgência, perdão, de um pecado que ele nem cometeu. Olha, é o seguinte. Eu estou tentando não encher a cara de cachaça. Mas eu sei que vou encher. Então, me vende já por antecipação uma aqui. Por exemplo, a cachaça que eu vou beber lá. Me vende um perdão por antecipação da menina que eu vou pegar ali na frente. É aquela questão do perdão, né? Já que Deus perdoa sempre, então eu peco de manhã e peço perdão à tarde. Exatamente. Eu peco de noite e peço perdão no outro dia. E por isso a igreja manipulava. Aí depois do carnaval eu tinha a quaresma. Representando os 40 dias que Jesus passou no deserto. Aí você tem o domingo de cinzas. Lembra de que é as pó e é o pó de te atornar. É a quarta-feira de cinzas. É a quarta-feira de cinzas, desculpe. E aí vem justamente a Semana Santa. E a Semana Santa que é o solstício de primavera. Então ele pega a Semana Santa, conta 40 dias antes, é o carnaval. Que vai dar sempre numa quarta-feira. Por isso que o carnaval todo ano cai em datas diferentes, mas sempre segunda, terça e quarta de cinzas. Sempre assim. Então atrelaram o carnaval, a festa de Baco, ao calendário eclesiástico como uma maneira de ter as pessoas ali. O Halloween foi algo semelhante. E para alguém que chega e fala assim, olha, mas no carnaval tudo bem, é festa, o povo que vai liberar a carne, mas eu não vou. Eu vou só me vestir de borboleta colorida e vou ficar, botar uma música alegre, jogar um confete aqui em casa. Onde está? Onde estaria o bom tempo? Eu diria para essa pessoa assim, você consegue fazer um show de humor num funeral? Ah, então. Tem como ser um stand-up num funeral? Tem como você ir de um vestido de noiva para um lugar cheio de lama? Fala assim, não, 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 vem cá, mas eu não estou me lameando. Aqui é um lugar, sabe aqueles, até em São Paulo fizeram uma vez aqueles circuitos de... Qual é o motivo que essa festa está havendo por um motivo? Exatamente. E outra, essa questão... Você está compactuando com aquilo. Exatamente, você está endossando. Então tem um, acho que é Survival, eu esqueci o nome que dá. É um programa aqui em São Paulo que o pessoal sai, coloca na lama, mergulha, sobe, de esporte radical. Eles fazem uma coisa, o pessoal sai todo sujo. Imagina você com vestido de noiva. Eu fiz esse negócio já. É, eu esqueci o nome. Você já fez, você faz umas coisas radicais assim? Não, eu queria mais, não sou mais parado nesse sentido. Eu fazia, eu parei e agora falei, ah, não para, chega. Mas você imagina, só para comparar a questão, eu estou no carnaval vestido de borboleta, né? Você está ali nesse... Não eu, gente, alguém, eu vestido de borboleta é um negócio muito esquisito. Eu de borboleta. É, e eu de perro, para ficar mais tranquilo. Aí o que acontece? Imagina você com o seu vestido de noiva nesse radical. É óbvio, ululante, que você vai sair com o seu vestido sujo de lama. Não, mas eu não vou participar. Então, ficamos por aqui. Esse é mais um vídeo aí com o doutor Rodrigo Silva. Veja que foi bem explicado a colocação dele. Eu espero que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, a essa informação. Entenda uma coisa de uma vez por todas. Quem é amigo do mundo, dos prazeres que o mundo oferece, não pode ser amigo de Deus. Eu, particularmente, já participei de muitas festas, baladas. Nunca participei diretamente no carnaval. Mas, comparado às festas que eu já fui, lá só tem bebida, droga e prostituição. Infelizmente. E às vezes acontece de ter o quê? Morte. Portanto, aceita o convite de Jesus. Entenda, mais uma vez, de que quem é amigo do mundo, não pode ser amigo de Deus. Que Deus te abençoe neste momento. Espero que você se inscreva no canal, para que possamos trazer mais conteúdos, assim, conteúdos de informação. E é aqui onde nós aprendemos e estudamos a Bíblia juntos, tá bom? Que Deus te abençoe e um forte abraço para você em Cristo Jesus.